O curo acabou de cantar, setua o astro Kolob. Agradecemos ao curo do tabernáculo pela música maravilhosa que nos apresentou esta manhã. Após minhas palavras, com o encerramento desta sessão, o curo cantará no Monte à Bandeira. Depois, a oração de encerramento será feita pelo élder Benjamin de Royos, dos 70. A sessão de encerramento desta conferência terá início às 17 horas, horário de Brasília, esta tarde. Acho que foi marcante, uma sessão marcante. As mensagens foram inspiradoras. A música foi maravilhosa. Os testemunhos sinceros. Acredito que qualquer um que assistiu esta sessão nunca a esquecerá. Pelo Espírito que foi passado. Meus amados irmãos e irmãs. Há 44 anos, em outubro de 1963, eu estava no púlpito do tabernáculo, logo após ter sido apoiado como membro do Quórum dos Doze Apóstolos. Naquela ocasião, mencionei uma pequena placa que havia visto em um outro púlpito com os seguintes dizeres. Quem estiver neste púlpito, seja humilde. Aseguro-lhes que eu me sentia muito humilde por ter sido chamado para os doze na época. Contudo, ao colocar-me diante deste púlpito hoje, dirijo-me a vocês com a mais profunda e absoluta humildade. Sinto com uma grande intensidade a minha dependência do Senhor. Busco humildemente a orientação do Espírito ao compartilhar com vocês os sentimentos de meu coração. Há apenas dois meses, despedimos-nos de nosso querido amigo e líder Gordon B. Hinckley, o 15º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um extraordinário embaixador da verdade para o mundo inteiro e amado por todos. Sentimos saudades dele. Mais de 53 mil homens, mulheres e crianças visitaram o belo Salão dos Profetas neste mesmo edifício para prestarem seu último tributo àquele gigante do Senhor que hoje faz parte da história. Com o falecimento do presidente Hinckley, a primeira presidência foi dissolvida. O presidente Aaron e eu, que servimos como conselheiros do presidente Hinckley, voltamos para nosso lugar no quórum dos doze apóstolos, que se tornou a autoridade presidente da Igreja. No sábado 2 de fevereiro de 2008, o funeral do presidente Hinckley foi realizado neste magnífico centro de conferências. Um edifício que será para sempre um monumento à sua visão do futuro. Durante o funeral, belos e carinhosos tributos foram prestados àquele homem de Deus. No dia seguinte, todos os quatorze apóstolos ordenados que estão vivos na Terra se reuniram numa sala superior do Templo de Salt Lake em espírito de jejum e oração. Durante aquela solene e sagrada reunião, a presidência da Igreja foi reorganizada de acordo com um precedente claramente estabelecido segundo o modelo que o próprio Senhor determinou. Membros da Igreja do mundo inteiro reuniram-se ontem em Assembleia Solene. Vocês ergueram a mão em foto de apoio para aprovar o ato realizado naquela reunião no Templo que acabei de mencionar. Ao vê-los erguerem a mão bem alto, senti-me tocado no coração. Senti seu amor e apoio, bem como o compromisso que assumiram com o Senhor. Sei, sem sombra de dúvidas, meus irmãos e irmãs, que Deus vive. Testifico a vocês que esta é Sua obra. Testifico também que nosso Salvador Jesus Cristo dirige esta Igreja, que tem o Seu nome. Sei que a mais sublime experiência desta vida é sentir Seus sussurros quando Ele nos dirige para levarmos adiante Sua obra. Senti esses sussurros quando era um jovem bispo e fui guiado para as casas nas quais havia necessidades espirituais ou talvez físicas. Senti-os novamente como presidente de missão em Toronto, Canadá, trabalhando com maravilhosos missionários que eram testemunho vivo para o mundo de que esta obra é divina e que somos liderados por um profeta. Senti-os durante todo o meu serviço nos doze e na primeira presidência. E agora, como presidente da Igreja. Testifico que cada um de vocês pode sentir a inspiração do Senhor se viver de modo digno e esforçar-se para servi-Lo. Estou muito côncio dos quinze homens que me precederam como presidentes da Igreja. Conheci pessoalmente muitos deles. Tive a bênção e o privilégio de servir como conselheiro de três deles. Sinto-me grato pelo eterno legado deixado por todos esses quinze homens. Tenho certeza absoluta, como sei que eles tinham, de que Deus dirige seu profeta. Minha sincera oração é que eu possa continuar a ser um digno instrumento em suas mãos para levar adiante esta grande obra e cumprir as tremendas responsabilidades que acompanham o ofício de presidente. Agradeço ao Senhor por meus maravilhosos conselheiros. O presidente Harry B. Eyring e o presidente Dieter F. Wooddorf são homens muito capazes e sábios. São conselheiros no verdadeiro sentido da palavra. Dou muito valor à opinião deles. Creio que foram preparados pelo Senhor para o cargo que ocupam agora. Amo os membros do Quórum dos Doze Apóstolos e considero precioso meu convívio com eles. Eles também são dedicados ao trabalho do Senhor e vivem para servi-lo. Aguardo ansiosamente a oportunidade de servir com Elder Christofferson, que foi chamado para este Quórum e recebeu seu voto de apoio. Ele também foi preparado para o cargo para o qual foi chamado. Também foi uma grande alegria servir com os membros dos Quórum dos 70 e com o bispado presidente. Novos membros dos 70 foram chamados e apoiados ontem. E aguardo com grande expectativa a oportunidade de trabalhar com eles a serviço do Mestre. Há um doce espírito de união entre as autoridades gerais. O Senhor declarou, Se não sois um, não sois meus. Continuaremos a ser unidos em propósito, que é levar adiante a obra do Senhor. Desejo expressar minha gratidão ao Pai Celestial pelas incontáveis bênçãos que recebi. Posso dizer, como o Néfi o fez no passado, que nasci de bons pais, cujos pais e avós foram reunidos nas terras da Suécia, Escócia e Inglaterra por dedicados missionários. Quando aqueles missionários prestaram seu humilde testemunho, eles tocaram o coração e o espírito de meus antepassados. Depois de filiarem-se à igreja, aqueles nobres homens, mulheres e crianças viajaram até o vale do grande lago Salgado. Muitas foram as provações e tristezas que enfrentaram pelo caminho. Na primavera de 1848, meus três avós, Charles Stuart Miller e Mary McGowan Miller, que tinham se filiado à igreja em sua terra natal, a Escócia, partiram de sua casa em Rutterglen, Escócia e viajaram até St. Louis, Missouri, com um grupo de santos, ali chegando em 1849, onde seus onze filhos, Margaret, viria a tornar-se minha bisavó. Enquanto a família estava em St. Louis, trabalhando para juntar dinheiro para concluir sua viagem até o vale do lago Salgado, uma epidemia de cólera varreu a região, deixando atrás de si uma esteira de morte e sofrimento. A família Miller sofreu muito. No espaço de duas semanas, quatro membros da família morreram. O primeiro, em 22 de junho de 1849, foi William, de 18 anos. Cinco dias depois, Mary McGowan Miller, minha trisavó e mãe da família, morreu. Dois dias depois, Archibald, de 15 anos, faleceu. E cinco dias após a sua morte, meu trisavô, Charles Stuart Miller, pai da família, também morreu. Os filhos sobreviventes ficaram órfãos, inclusive minha bisavó, Margaret, que tinha 13 anos na época. Por causa das muitas mortes ocorridas na região, não havia caixões disponíveis, por preço algum, para os sepultamentos. Os rapazes mais velhos que sobreviveram desmancharam os currais dos animais para fazer caixões para os familiares falecidos. Pouco ficou registrado sobre o sofrimento e as dificuldades enfrentadas pelos nove filhos remanescentes da família Miller, que continuaram a trabalhar e economizar para a viagem que seus pais e irmãos jamais fariam. Sabemos que eles partiram de St. Louis na primavera de 1850 com quatro bois e um carroção, chegando finalmente ao Vale do Lago Salgado naquele mesmo ano. Outros antepassados meus enfrentaram dificuldades semelhantes. Apesar de tudo, porém, seu testemunho continuou firme e forte. De todos eles, recebi um legado de total dedicação ao Evangelho de Jesus Cristo. Graças à fidelidade deles, estou aqui diante de vocês hoje. Agradeço ao meu Pai Celestial por minha querida companheira Frances. Em outubro, comemoraremos 60 maravilhosos aos anos de casamento. Embora meu serviço na igreja tenha começado cedo, ela jamais reclamou, uma vez que fosse, quando eu saía de casa, para assistir a uma reunião ou cumprir uma responsabilidade da igreja. Por muitos anos, meus encargos como membro dos 12 me levaram frequentemente para fora de Salt Lake City, às vezes por até cinco semanas seguidas, deixando-a sozinha para cuidar de nossos filhos pequenos em casa. Desde quando fui chamado como bispo, aos 22 anos de idade, raramente tivemos o privilégio de sentar-nos juntos durante uma reunião da igreja. Eu não poderia pedir uma companheira mais leal, amorosa e compreensiva. Expresso minha gratidão ao Pai Celestial por nossos três filhos e seus respectivos cônjuges, por oito netos maravilhosos e quatro belos bisnetos. É difícil encontrar palavras para transmitir a vocês, meus irmãos e irmãs, a sincera gratidão que sinto por sua vida, pelo que há de bom em vocês, pelo testemunho que prestam. Vocês servem uns aos outros com disposição. São dedicados ao Evangelho de Jesus Cristo. Durante mais de 44 anos como autoridade geral, tive a oportunidade de viajar por todo o mundo. Uma das minhas maiores alegrias foi conhecer vocês, membros, onde quer que estivessem e sentir seu espírito e amor. Anseio por muitas outras oportunidades assim. Ao longo de toda a jornada da vida, há fatalidades. alguns se desviam do caminho demarcado que leva à vida eterna para então descobrir que o desvio escolhido acaba em um beco sem saída. A indiferença, a negligência, o egoísmo e o pecado ceifam preciosas vidas humanas. Todos podem mudar para melhor. Ao longo dos anos, fizemos muitos apelos aos menos ativos, aos ofendidos, aos críticos, aos transgressores para que voltem. Voltem e banquem-se na mesa do Senhor e provem novamente os doces e prazerosos frutos da integração com os santos. No santuário íntimo da consciência de cada pessoa, existe aquele espírito, aquela determinação de desfazer-se do velho, do velho eu e atingir a plena estatura do verdadeiro potencial. Nesse espírito, fazemos novamente este sincero convite. Voltem. Estendemos a mão para vocês com o puro amor de Cristo e expressamos nosso desejo de ajudá-los, de dar-lhes as boas-vindas e de integrá-los plenamente. Para os que estão magoados ou que estão hesitantes e temerosos, dizemos, deixem-nos elevá-los, alegrá-los e afastar-lhes os temores. Aceitem literalmente o convite do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi dito a respeito do Salvador que ele andou fazendo o bem porque Deus era com ele. sigamos esse exemplo perfeito. Nesta difícil jornada pela mortalidade, sigamos este conselho do apóstolo Paulo que ajudará a manter-nos no caminho seguro. tudo o que é verdadeiro tudo o que é honesto tudo o que é justo tudo o que é puro tudo o que é amável tudo o que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai. Incentivo os membros da igreja de toda a parte a agir com bondade e com respeito para com todas as pessoas em todos os lugares. O mundo em que vivemos é repleto de diversidade. podemos e devemos mostrar respeito pelas pessoas cuja crença seja diferente da nossa. Expressemos também bondade e amor em nossa própria família. Nosso lar deve ser mais do que um santuário. Deve ser também um local onde o Espírito de Deus possa habitar onde encontraremos refúgio contra a tempestade e onde reinem o amor e a paz. O mundo, às vezes, pode ser um lugar assustador. A estrutura moral da sociedade parece estar se desfazendo a uma velocidade alarmante. Ninguém, jovem, idoso ou de meia-idade, está isento da exposição a coisas capazes de arrastar-nos para baixo e destruir-nos. Nossos jovens, em especial, enfrentam tentações que mal conseguimos compreender. O adversário e suas hostes parecem estar trabalhando sem cessar para provocar nossa queda. estamos guerreando contra o pecado, meus irmãos e irmãs, mas não precisamos nos desesperar. É uma guerra que podemos e iremos vencer. Nosso Pai Celestial nos deu as ferramentas necessárias para isso. Deus está no leme. Nada temos a temer. Ele é o Deus da luz. Ele é o Deus da esperança. Testifico que Ele nos ama a todos individualmente. A mortalidade é um período de teste, uma época para mostrar que somos dignos de voltar à presença de nosso Pai Celestial. Para sermos testados, precisamos às vezes enfrentar desafios e dificuldades. Às vezes, parece não haver luz no fim do túnel. Parece que não haverá uma aurora depois da escuridão da noite. Sentimos-nos cercados pela dor de corações quebrantados, pelo desapontamento de sonhos desfeitos e pelo desespero de esperanças perdidas. Exclamamos como na Bíblia. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Temos a tendência de ver nossos próprios infortunios através do prisma distorcido do pessimismo. Sentimos-nos abandonados, quebrantados, sozinhos. Se vocês acharem que estão nessa situação, peço que se voltem para o Pai Celestial com fé. Ele vai erguê-los e guiá-los. Nem sempre Ele eliminará suas aflições, mas vai consolá-los e guiá-los com amor, através de todas as tempestades que tiverem de enfrentar. Do fundo do coração e com todo o fervor de minha alma, elevo a voz de meu testemunho hoje como testemunha especial e declaro que Deus realmente vive. Jesus é Seu Filho, o unigênito do Pai na carne. Ele é nosso Redentor. Ele é nosso Mediador junto ao Pai. Ele nos ama com um amor que não podemos compreender plenamente. E por causa desse amor, deu a vida por nós. a gratidão que tenho por Ele é maior do que posso expressar. Invoco Suas bênçãos sobre vocês, meus amados irmãos e irmãs, em Seu lar, em Seu trabalho, em Seu serviço ao próximo e ao Senhor. Juntos, prosseguiremos realizando Sua obra. Prometo dedicar minha vida, minhas forças e tudo o que tenho para oferecer ao serviço Dele e na direção dos assuntos de Sua igreja de acordo com Sua vontade e por Sua inspiração. E faço isso em Seu Santo Nome. Sim, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.